Gente, seguinte... Essa é a história que aconteceu nessa madrugada aqui em Curitiba e é a reportagem do dia. Eu preciso que você olhe pra televisão agora. Larga tudo que tá fazendo. O motorista, ele vai e discute com ciclistas. Centro da cidade, tem muitas pedaladas pela capital do estado do Paraná. E tem motorista que não gosta. Acha que os ciclistas estão ocupando espaço e atrapalhando. No meio dessa confusão, dois policiais chegam. Esse motorista tentou fugir. Só que ele acabou atropelando um policial militar que estava de serviço. Ali, na hora. E ele percebeu a confusão. Esse policial ficou em estado grave. Põe no ar. Um policial militar atropelado e caído no asfalto. A poucos metros, o carro responsável pelo acidente cercado por ciclistas. Testemunhas garantiram que o motorista tentava fugir. Eles cercaram o veículo e fizeram o homem descer. Tá tentando fugir. O policial de 28 anos recebeu socorro no local, na rua João Negrão, no centro de Curitiba. O soldado da polícia militar, durante a madrugada, continuava internado no hospital do trabalhador. Segundo os socorristas que atenderam o policial, ele está fora de perigo, apesar de vários ferimentos pelo corpo. Estava apenas com escurações e contusões de crânio, possivelmente uma fratura de nariz, escurações também em ambos os joelhos. Mas estava consciente e orientado. De acordo com a PM, o motorista discutiu com o grupo de ciclistas e acelerou o carro. Os dois tentavam parar o veículo no momento em que o soldado foi atropelado. O motorista tem 45 anos e dirige para um aplicativo de transporte de passageiros. Logo depois de atropelar o policial, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Ele é acusado de tentativa de homicídio. Para a polícia, as imagens de câmeras de segurança mostram que o motorista quis atropelar o policial ao mudar de direção durante a tentativa de fuga. Uma das suspeitas era de embriaguez ao volante. Mas isto foi descartado no teste do bafômetro, feito ainda no local do acidente. O carro, que é alugado, foi apreendido pela PM. Na delegacia, o motorista disse que não teve a intenção de atingir o policial. Não teve a intenção de atingir o policial, é o que ele diz. Mas as imagens das câmeras de segurança, principalmente, vão ser usadas pela polícia a partir de agora, para tentar esclarecer o que aconteceu. É o de sempre. Por que tentar fugir do local? Se envolveu, para, tenta resolver, está com medo, fica dentro do carro, chama a polícia. Não espera acontecer o pior. Traz o vídeo para mim do momento que ele é preso. Aí, ó, você está vendo? Na hora em que os outros policiais chegam e conseguem prender esse homem. Está aí, ó, no detalhe, nessa bolinha mais clara que você vê ali. São testemunhas, são amigos da RIC Record TV, que viram o que estava acontecendo, filmaram e mandaram aqui para a gente. Nesse momento aí, o homem já é retirado do carro, ele está no chão, depois o policial prende, leva ele para baixo dessa marquise e aí efetua definitivamente essa prisão. Só que aí ele já tinha brigado com ciclistas, ele já tinha atropelado um policial militar que ficou em código 2. O que é código 2, Riva? É código 1, 2, 3, 4. Código 4 é morte. 3 é ferido em estado grave. 2 já precisa ser encaminhado ao hospital e normalmente com alguma fratura. O tal do código 2, chamado aí pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Agora, por que fazer isso? Essa é a pergunta que todo mundo se faz. Por que acelerar um carro? Por que tentar fugir do local? Se viu um policial, para! Conversa! Nós já tivemos essa semana a tentativa de fuga de uma jovem motociclista na cidade de Londrina, uma youtuber conhecida, que quando a polícia chegou, correu, ela se envolveu num acidente e morreu. Esse é o grande problema. Quando você tenta fugir da polícia, sempre dá uma coisa errada. A nossa expectativa é que esse policial possa se recuperar o mais rápido possível, porque estava trabalhando, estava fazendo aquilo que precisa fazer, que é tentar dar segurança para as pessoas. Vem cá, Taís Santana.